Músico, morro aos 20 anos Jackson Odeu participou da série Zicali e T. Goldbergs, e também era cantor e compositor. Jackson Odeu foi encontrado morto aos 20 anos. O jovem ator e músico Jackson Odeu foi encontrado morto na última sexta-feira, 10, segundo o comunicado divulgado pela família nos Estados Unidos. Ele tinha 20 anos. A família Odeu perdeu nosso amado filho e irmão, Jackson Odeu na sexta-feira. Ele será para sempre uma luz radiante e uma alma talentosa, brilhante e amável. Ele tinha muito mais para compartilhar, afirmou a nota. Ele participou do filme Judimode em Férias Incríveis, da série Zicali e T. Goldbergs, além de fazer participações em Modern Family e Arrester Development. Odeu ainda era compositor e cantor, com aparições em trilhas de filmes. A causa da morte ainda não foi divulgada.